da Paraíba. O protesto seria motivado por uma causa de uma briga por terras. Os indígenas informaram que a mobilização é contra um pedido de reintegração de posse feito pelo suposto dono de uma propriedade em que hoje vivem quatro famílias de índios, também na região litoral sul. Eles também reivindicam a atenção do poder público para as políticas que tratam da saúde indígena. Os manifestantes bloquearam a área com folhas e galhos de árvores, impedindo a passagem de veículos, mas estão autorizando a passagem de pessoas que queiram seguir a pé. A expectativa é que o trecho seja liberado apenas na próxima sexta-feira.